Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show explicando o que pode acontecer, não é nem o que pode né, o que vai acontecer com a eminente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos que pode acontecer com o poderoso chefão, com o Brasil, vamos assistir juntos aí, Brasil sofrendo sanções, o dólar vai à lua e podemos ter sim um vítima de duas figuras aí do nosso país né, eu acredito e espero que a gente se livre nessa situação o mais rápido possível, porque tá cada dia mais complicado sobreviver nos países onde as coisas estão todas caras tá difícil viver aqui mas eu posso dizer que politicamente a situação não tá boa no Brasil, e aí a gente relatou o que tava acontecendo no Brasil eu nunca vou poder dizer o que o Trump disse, mas eu posso adiantar o que o Eduardo o Eduardo tornou público, que é vai dar merda vai dar merda essa é a resposta que o Bolsonaro, o Jair, talvez devesse ter dado no programa do Faroeste vai dar merda e eu já disse aqui mesmo que o Trump não vença, e parece que ele vai vencer, mas digamos que venha a cartada da Michelle e tal, alguma coisa assim ou que as eleições não sejam como a gente espera é quase certo a probabilidade estatística de que os republicanos tenham a maioria no Senado é gigantesca e é o Senado que controla a política externa dos Estados Unidos um senador em comissão tem um poder inestimável inclusive por isso que eu tenho me esforçado tanto para que a gente trabalhe mais no Senado a partir de agora a lei de repressão transnacional que vai ser apoiada, eu já falei aqui no programa com apoio bipartidário ela por si só porque ela obriga o presidente a tomar atitudes contra oficiais de governos estrangeiros que fizerem repressão política dentro dos Estados Unidos a gente já documentou amplamente no próprio Congresso a atuação do Alexandre de Moraes nesse sentido é batom na cueca nem precisaria do que vai ter que é o Brasil Freedom and Democracy Act que eu disse para vocês que vai acontecer continuo dizendo que vai acontecer não sei exatamente a linha do tempo mas eu tenho, diria, 98% de certeza que até a posse do Donald Trump o Brasil Freedom and Democracy Act já vai ter sido apresentado vai ter apoio de muitos deputados alguns deputados talvez até do próprio Partido Democrata e certamente, ou muito provavelmente o endosso do próprio Trump então a resposta que o presidente Bolsonaro não quis dar talvez de forma tão explícita e eu tomo a liberdade aqui de dar é é claro que o governo brasileiro e os agentes públicos serão sancionados se o Trump voltar é evidente que serão mas eles podem ser sancionados inclusive mesmo que o próximo presidente seja democrata o que que tira o Brasil dessa enrascada? se o Alexandre sair se os inquéritos ilegais forem encerrados se os presos políticos anistiados forem anistiados ou se os processos forem anulados que é melhor do que os do que a simples anistia ora, ontem eu conversei com vocês alguns de vocês viram porque eu transmiti nas minhas redes sociais do exterior então só viu quem estava usando o VPN eu fiz uma entrevista em inglês com a maior especialista em Interpol do mundo chama Michelle Eslan eu fiz uma entrevista de mais de uma hora com ela em inglês que vai ser depois posteriormente dublada por inteligência artificial para português mas nessa ação ela explica olha nessa entrevista ela explica olha é possível que os perseguidos do 8 de janeiro no Brasil entrem com uma ação na Interpol conjunta para retirada do nome deles e o Brasil pode passar a ter o status que países como a Venezuela tem onde quando chegam ordens para ser colocado na lista do alerta vermelho os nomes passem a ser ignorados é possível inclusive que eu faça um crowdfunding nessa direção para poder pagar essa advogada para esse apoio acontecer para essa ação acontecer uma coisa que a gente vai discutir nos próximos dias por enquanto o que eu digo para vocês é o seguinte todo esse trabalho pode ser apoiado por você me parece um acidente de trem a gente está vendo esse dólar alucinado hoje como é feriado aqui nos Estados Unidos dia da independência o dólar deu uma boa recuada e eu já falei aqui no programa que eu não vejo fundamentos imediatos para o dólar subir tanto mas vejo a expectativa desastrosa para o Brasil essa expectativa desastrosa que vem gerando esse explosão cambial ou implosão cambial do real e essa expectativa desastrosa ela vem de um dilema o dilema que o governo Lula vive eu acho que a Margaret Thatcher que tem uma frase se eu não me engano da Margaret Thatcher alguém me corrija aqui no chat se não for mas a Margaret tem uma frase famosa que diz o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros e o Brasil vive esse dilema o dinheiro tomado da sociedade porque o governo não produz dinheiro o governo toma dinheiro de nós o dinheiro está acabando as contas públicas estão completamente descontroladas e o dilema é ou Lula aumenta os impostos ou ele não consegue fechar minimamente as contas públicas elas se descontrolam completamente e o país entra numa espiral da morte só que aumentar os impostos já gigantescos do Brasil é algo extremamente impopular e nós temos um presidente hoje que amarga uma popularidade baixíssima essa popularidade baixa ainda não é baixíssima vou ser sincero que é baixa apenas essa popularidade baixa do Lula que pode se tornar baixíssima caso ele continue performando mal na economia e com aumento de impostos pode sim levar ao impeachment daí essa senha louca de aprovar essa regulamentação monstruosa da reforma tributária insana que o congresso aprovou recentemente a regulamentação que eu fui empresário imobiliário no Brasil ainda sou de certa forma quando o chão não deixa aumento de 100% em alíquota para transação de imóvel uma loucura e o Bolsonaro falou sobre isso também no mesmo faroeste vamos assistir tem outras lideranças aqui no congresso falando agora especialmente com essa piora da economia um abraço aí para o Vitor Brown na possibilidade no início de uma discussão sobre o processo de impeachment do presidente Lula queria ouvi-lo sobre isso o senhor acha possível no cenário atual é uma realidade que o Brasil pode viver nos próximos meses o processo de impeachment e seria bem-vindo na opinião do senhor presidente o que segura um presidente na sua cadeira presidencial é a economia e infelizmente hoje estamos vendo que é praticamente impossível a economia melhorar com as propostas horas apresentadas no parlamento bem como na prática o que vem acontecendo no Brasil como um todo estava agora há pouco discutindo aqui conversando com o Otineu Cortese que é o líder do partido sobre o projeto de lei complementar que regulamenta então a reforma tributária são 500 artigos a primeira coisa nos assusta mas não era para não era para desburocratizar facilitar diminuir o número de impostos e estamos vendo que é exatamente o contrário o governo resolveu fazer o ajuste fiscal em cima de aumento de impostos ou criação de outros impostos que onera a já bastante sofrida classe produtora do Brasil estava também o deputado Passarinho aqui do lá do Pará por coincidência no estado que eu acabei de chegar e ele é a pessoa que está na linha de frente nessas negociações em Brasília nenhum setor está satisfeito com essa proposta se bem que ela é para entrar em vigor daqui a alguns anos ou seja uma bomba com efeito retardado e nós estamos buscando uma maneira essa bomba com efeito retardado ela é feita para pegar retardado mesmo aliviar a pressão política disso acontecer no curto prazo e primeiro se encontra essa proposta como um todo e pois caso venha a ser derrotado atenuar as consequências para a classe produtiva do Brasil ou seja ninguém entende o que esse governo faz pelo que me parece é uma excelente proposta o que está sendo feito para quebrar o Brasil que afinal de contas essa turma de esquerda não consegue ficar à frente muito tempo de um país organizado economicamente falando então eu acho que dificilmente as medidas tomaram o seu momento o que está dizendo é que a esquerda não consegue ela precisa do caos para se manter no poder e o plano é o caos a dúvida é se o Brasil consegue reagir ao caos antes deles tomarem os meios absolutos do controle do poder se é que eles já não os tem você na praça e no mercado não terá vida longa a esquerda agora ninguém entende como é que nós perdemos as eleições o próprio a forma como o povo sempre tem me recebido ao longo desse último ano e meio é algo relativamente que não dá para entender a forma carinhosa respeitosa e bastante participativa por parte da população mas vamos considerar isso parte da virada eu tenho esperança que nesse trabalho estão fazendo por todo o Brasil não só o meu partido algumas outras pessoas de outros partidos também tem feito um bom trabalho também não vou dizer que somos aqui os virtuosos dessa história toda teremos uma grande guinada na política em outubro do Correntiano em outubro do Correntiano é a eleição municipal não sei se a gente vai ter essa virada na política toda até porque o presidente optou por não lançar um candidato de verdade na principal capital do Brasil e talvez em várias outras eu tenho ouvido boatos sobre um acordo mais um acordo que eu não sei se envolve o presidente ou não mas por não lançamento de um acordo que teria sido feito com aquela elite do PMDB de São Paulo e eu tenho que contar pra vocês porque mesmo que sejam rumores que fiquem públicos os rumores e vocês decidam o que vão fazer com eles mas esses que chegaram a mim chegaram por deputados pra vocês saberem múltiplos deputados dizendo olha existe um acordo hoje do PL com o PMDB com aqueles caras do PMDB de São Paulo pra não lançar candidatos em várias capitais e isso vai gerar uma certa blindagem pro Bolsonaro bom pessoal é isso aí né e nessa sanção obviamente quem vai sofrer é o povo brasileiro né porque o Brasil sofrer sanções é automático o dólar bater mais de 10 reais automaticamente só de ser cogitado na vitória do Trump gente se ele vencer tem tudo pra vencer o dólar já vai tomar uma proporção né gigantesca gigantesca vai ser um dia de mercado financeiro bem agitado né tende a ser um dia bem agitado no mercado financeiro sempre é né precisa ser adivinhão pra saber que eleições presidenciais o mercado dá uma uma oscilada gigantesca e a gente tá no meio de tudo isso o povo brasileiro eu só temo que o senado legislativo sei lá nível do rabo preso que esses caras tem como poderoso chefão que esses caras cheguem ao ponto de não impeachment ele porque dentro cara de uma de um cenário ruim tá dentro de um cenário ruim o impeachment do poderoso chefão é sério cenário ruim é um cenário caótico os presidentes das duas casas maiores aí tem algo muito se esses caras não fizerem isso e deixar com que o Brasil sofra sanção é porque eles têm e aí eu não sei se os próprios deputados senadores poderão empichar os presidentes das duas casas né tem essa também não sei se tem essa opção aí se tiver pode ser que aconteça isso não faz sentido o Brasil sofrer sanção americana por causa de um único ser humano né que se acha dono do planeta terra infelizmente a gente tem isso aqui no Brasil e temos pessoas presas uma senhora de mais de 60 anos porque ela proferiu palavras contra o poderoso chefão ela está presa palavras assim né não foi pra ele foi como você está na sua casa e fala mal de alguém isso quando eu for dar cadeia não vai ficar ninguém na rua vai ficar só os bandidos na rua porque os bandidos roubam e é liberado né as pessoas que falam mal da outra essas aí vão ser presas segundo o poderoso chefão aí aí vai ficar complicado e quem que vai pagar o salário dele será que é os bandidos porque os bandidos não trabalham não pagam imposto as empresas vai fechar tudo porque todo mundo fala mal de todo mundo todo mundo tem alguém que não gosta e tem o direito de falar né você tem o direito de falar mal quem você quiser é um direto todo mundo fala mal de todo mundo não adianta falar que não todo mundo tem aquela fofoquinha só não pode ser falso né só não pode ser falso mas que todo mundo você pode ter um melhor amigo em algum momento em algum momento não várias vezes você vai falar mal dele só não pode falar não gosta de fulano mas aí de repente você está lá lambendo no saco da pessoa isso aí já já é falso vai falar mal a gente fala mal até da mãe imagina se não vai falar mal não vai falar mal de uma pessoa que está arrebentando com o país né não é crime isso não é crime você não pode chegar na cara da pessoa e ofender ela né humilhar ela isso aí é errado na cara da pessoa o trás ela não está vendo os olhos não veem o coração não sente não adianta ser hipócrita tá não adianta ser hipócrita nos comentários que a gente fala mal até da mãe até da mãe da gente a gente fala mal a mãe fala mal do filho pro outro pro mãe pra irmã pra mãe pra avó é normal isso aí agora porque a mulher falou mal do poderoso chapão ele ele é o juiz da causa e aí como é não tem como o cara aqui me rouba vamos supor então entra o cara aqui entra dentro da minha casa me rouba e eu eu sou o juiz o que você acha que eu vou fazer com esse cara sendo eu juiz é óbvio né gente que eu vou ferrar ele é óbvio sendo o julgador da causa eu vou ferrar o cara tá na cara né